O acidente aconteceu pela manhã, por volta das seis horas. O avião ficou destruído após a queda. Repare que ele parou de ponta cabeça ao atingir o chão. Algumas partes da aeronave ficaram espalhadas pelo local. No momento do acidente, havia apenas um tripulante no avião, o piloto, identificado como João Adolfo Ponte Santana Branco, de 28 anos. Ele não resistiu ao impacto da queda e morreu ainda no local do acidente. O avião caiu sobre uma plantação de cana-de-açúcar de uma fazenda na zona rural de Quirinópolis, na região sul do estado de Goiás. Segundo o corpo de bombeiros, a aeronave parou a cerca de um quilômetro de distância da cabeceira da pista de pouso do aeroporto municipal da cidade. A aeronave é um avião agrícola, de pequeno porte. Ele pertence à Aerotec Aviação Agrícola. Através de uma nota, a empresa lamentou o acidente e manifestou solidariedade aos familiares e amigos do piloto morto. Os bombeiros também informaram que o acidente aconteceu após o avião bater contra uma fiação de alta tensão. A aeronave chegou a pegar fogo após a batida, mas nenhuma explosão foi registrada. O local foi isolado após a queda do avião. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, foi acionado para investigar as causas do acidente.